Olá galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue aqui do ladinho do Instagram, a Sami Underline Fatal Se quiser comprar cupons mais barato ou recarga mais barato, mano, chama a gente no WhatsApp ou no Instagram, tá? Só chama a gente, recarga ele é mais barato porque eu fico com os cupons pra revender E os cupons a cada 1k é 3,30, beleza? Mano, é o seguinte, ó, eu vou colocar 10 full aqui nesse vídeo 10 fullzinhas, fazer uma evoluçãozinha legal aqui na conta, ver o que dá pra roubar Nem contei ali, tá? Se você precisar fazer missão rápido e barato, chama o Xing, é importante demais chamar o Xing O cara é monstro, porra, chama o Xing pra fazer missão pra vocês E claro, né, nossas thumb estão sendo feitas pelo parceiro Designers do Riven Quer fazer uma thumbzona da hora, chama o cara lá, pede dica, tudo Designers do Riven, só chama ele lá, beleza? Mano, vamos fazer as fullzinhas? Acabar isso aqui eu vou fazer a fullzinha e a gente já começa a dar brincada, beleza? Galerinha, vamos lá pras recargas, só que eu vou fazer uma recarguinha aqui já Só que antes eu vou mostrar esse item aqui, ó, de transformação, cadê o item? Ih! Aqui, ó, pera aí, deixa eu só Ó, é esse aqui, ó, Feliz Natal Você transforma a guerra... Uh! Uh! Oito fragmentos do Chique louco, mano Ou seja, dois fragmentos do Chique avançado Grandes bostas, só vai dar pra fundir daqui um ano Mano, eu tô pensando no negócio aqui, véi Será que eu... Amanhã, amanhã eu vou fazer a fusão de colar Amanhã eu faço a fusão de colar, véi Amanhã eu faço a fusão de colar O Brunão mandou 10 mil reais aqui pra mim, tá, gente? Um pouco... Tipo assim, aqui na real tinha um que ele me devia Um dinheirinho E daí... Ele não conseguiu mandar tudo também hoje Porque deu limite de Pix, né? De 10 mil Eu tô com 10k aqui dele Ó, vocês que perguntam Ah, o Bruno não... Não existe, pá Vou até mostrar o comprovante aqui, ó Não que é necessário mostrar pra vocês, mas... Bom, né, mano? É bom que o pessoal... Tipo assim, não é maldade, não É pra vocês entenderem, pô Que realmente... Que realmente é uma pessoa, tá ligado? Aí, ó Mandou a gorinha, ó Isso aí, foi o carro Onde é que o dinheiro? Não, mas o Bruno não existe mesmo Ele já me deu Aí, ó 10 mil? Até baixar um pouco o brilho Pra ficar certo pra vocês, ó Aí, ó 10 mil Foi agora, ó Dá pra ver a hora ali em cima? Dá pra ver a hora onde? Ali em cima, ó Aqui em cima Tá ligado? É isso, pô Tem que é assim, ó Eu entendo quando o pessoal acha Que não dá pra acreditar Como o motoneigo que gasta muito Mas é que... Tem muita gente com muito dinheiro, tá ligado? O Bruno é uma dessas, véi Mas o Bruno... Assim, gente Eu já vi gente rica, mano Mas eu nunca vi do nível do Bruno, véi Nunca vi do nível do Bruno O nível assim O cara mostrou um pix Que ele ganhou meio milhão hoje, véi Meio milhão hoje, mano Você sabe o que é meio milhão, véi? Todo dia Gente, jogador de futebol Foda Ganha um milhão por mês O cara ganha um milhão a cada dois dias É muito... Eu nunca vi tanto, véi Eu nunca vi um cara com tanto, tá ligado? Nunca vi Se eu não acredito assim Mas eu acredito Porque eu convivo com ele, tá ligado? Mas nunca vi um cara com tanto dinheiro, véi É absurdo Ó, chamou a gente de EVG, ó, mano Ih, papai Deixa eu fazer uma florzinha aqui já Eu conheço um cara que tem mais dinheiro que o Bruno O Insta dele é igual o... O Nick aqui Eu conheço um cara que tem mais dinheiro que o Bruno O Tigre Hum, mano Eu fiz uma merda agora, véi O Tigre tem muito dinheiro Fiz uma merda agora, véi Deixa eu te falar que eu botei o dinheiro errado, véi Eu botei o Pix Eu botei o... Recarga na conta errada Mandei aqui pro suporte Pra ver se me responde Tem nada, véi Só que, porra Não é que tu mandou pra tua conta mesmo? Não, mandei pra conta nada, véi O cara comprou recarga comigo Gelei, claro que eu gelei, né, porra Mandei recarga pra pessoa que eu nem sei quem que é Quentinhos Aí é pica, hein, véi Deixa eu fazer agora Vou fazer a certa aqui Agora eu vou ter que mandar pro outro banco Porque o PicPay não aceita Botar o mesmo valor Duplicidade É Mandar uns dois mil lá Mas é só por dez minutos, tá ligado, né? É dez minutos, é Mandar pro PicPay Ah, de amor B de... Ih, pior que eu não sei nem que conta que foi Ai, de amor B de delay Deixa eu botar aqui agora No PicPay Agora vai ser na nossa, mano Tu, tu, ontem Ai, de amor B de delay Não C de pai C de sei lá o que que era também Eu não sei o que que era C de pai, pô Bruno Jogador é bilionário? Cara, eu acho que tá perto, tá ligado? Eu acho que ele tá bem perto de bilionário Ah, de amor B de delay C de pai Agora, agora eu botei aqui na pontinha certa Ó, tem carguinha aqui Ó, ó A premiaçãozinha também tá legal Ah, tá O pessoal até falou, mano Esse... Essa máscara aqui, ó Ela é full onze, velho Então dá uma UFCzinha a mais Que a gente já tem Vamos lá Se ele é bilionário Se ele é bilionário, eu não sei Mas a última vez que eu vi a conta dele Tinha cento e sessenta e oito milhões Ah, o do cara lá? Do Bruno Do Bruno? Meu Deus, velho Maluca Eu realmente, eu nunca vi um cara com tanto, velho Cadê o... Ué Eu acabei de pegar o item Ah, não é óculos, não, mano Efeito de rosto Cacá, tipo Tira essa merda desse terno, velho Meu Deus Ó Cento e quatro, cento e pouquinho Vídeo do Bruno dando celular na rua Mano, ele... É, tipo... Ele faz muita coisa dessa, né, velho Aumenta até quase o dinheiro de UFC Beleza, vamos lá Sala noventa e cinco, né Vou só pegar aqui o... As ideias... As ideias da Agita As ideias da Agita Daniel, eu tenho mais dinheiro que o Bruno É meu sonho Ah, eu não preciso... Eu não preciso relogar Vou botar a próxima, mano Agora é verdade, ó Vamos botar mais um aqui, então Fazer outro pix Meu... Meu sonho Agita Eu tenho mais dinheiro que o Bruno Só vou testar essa aqui agora Aqui, ó Que eu acho que não preciso relogar Pra fazer outra Vamos ver Peguei a minha nova, tá? Super Raul Que que eu teste ela, gente? Vocês querem ver como que ela é? Vou dar uma testada nessa aqui também Só vou botar mais uma aqui Ah... Ih, verdade Não preciso relogar Top, mano Até que enfim Fizendo um negócio desse, tá? Ah, legal, mano Porra, aí sim Vou letar aqui a premiação É, vou dar um pause Pra arrumar essa mochila Olha o tanto de fragmento No sábado Eu vou tentar esse colazinho aqui, ó Porque esse colazinho Ele saiu já Já fizeram um dele Então, tipo assim A gente pode ter uma chance, né? Já conseguiram fazer um colar desse Esse colar é 63% E 50% de defesa É um colar sensacional, velho Se já saiu dele A gente pode ter uma chance De fazer também Tá igual a agita Porque Ajuda o cara Vendendo a arma pra ele Por dois caras de contínio Ó, colocamos Colocamos mais um Né? Colocamos mais um aqui Colocaram dele de velho Vamos colocar Vou colocar mais uma também já agora Vou colocar outra Vou colocar outra Sei lá Colocar outra Eu vejo se meia noite Vem ver mais alguma coisinha Eu farpo o meme Pau no cu do satanás É, isso aí Pau no cu de quem? Meu Deus do céu E eu concordando aqui, ó O satanás, pô Mano, esse aqui foi muito bom, velho De não precisar ter que relogar Pra pegar a premiação Pau, curtir, velho Na moral Já falei isso Mas falar de novo Esse aqui é um adianto Na nossa vida Tá maluco Bora, deixa o likezão aí, tá, mano? Deixa o likezão aí, pô Tô fazendo nada Eu vou tacar quatro furos Opa! Comprar comigo eu não quero, Daniel Como é que é? Agora eu não preciso relogar mais, não, é? Não Não Acabou com a graça do jogo Pelo amor de Deus, velho Uma bosta de relogar toda hora Cara, esse aqui na escolazinha Tá quase o tono Será que a gente consegue upar nível 4, mano? Com essa quantidade Cara, olha o tanto de rara Que a gente já tem, tá, mano? Olha o tanto de rara Que a gente já tem, velho Pega em mente Pô, desarrumei essa mochila aqui Os caras vão ficar malucos comigo Cadê... O colazinho Cadê o... Aqui 128 Nossa Vai ter uns mil Até completar esses recarguês Que eu tô fazendo aqui, mano Tá maluco Deixa eu ver aqui Ó, a gente não tinha pego o rip de hoje, cara Nossa Beleza Vamos ver aqui como é que tá esse orifício Lá ele Lá nele Mano, a gente tem muito broco Era isso Caramba, a gente tem muito broco mesmo Por que isso, velho? Mas não chega a abrir o orifício, não Pô, mas falar que vai ficar uns 50% Será que não? Não Nem perto Esses bastantes broco Quando você vai fazendo fusão Você vai vendo que não é nada É, mas tá doido pra abrir o orifício Lá ele Ó, 26% Deixa eu ver aqui Ah Olha o chapéu que a gente tá usando Vou me achar o chapéuzinho agora que a gente tá usando Lá ele Lá nele Lá ele Ó, vamos ver Acho que não pega uns 35% Não 30... Ó, quase 40% Muito, mano Nossa 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 Papai Ó, vou colocar a minha nova pra testar aqui Vai cair a UFC Óbvio em cima dessa que eu tô usando Mas, pô Acima de um, dois, dois, seis Pai, essa arma já dá a UFC E que a gente já pegou uns 4 Aqui Cara, o atributo dela chama atenção, tá? Ó, full 170, velho Bem... Olha só que equilibrado, mano Olha que... Que legal essa arminha, mano Caramba, vamos botar assim Vamos jogar, vamos jogar, vamos ver Esse é um GVG top pra testar essa arminha, mano Dá o meu Paradox Paradox Alegria Ó, tá Já pensou, bicho Sábado o Chank vai tá fortão Vai ter vendido ele Mano, eu vou ter o prazer de matar o Chank Só pra ele não vender esse elite, mano Nossa, que bala Viado, eu vou falar que a minha é de cima, tá? Eu não tinha Eu imaginei Eu imaginei Caralho Que bala, viado Pô, aceitou quem? Aceitou eu? Aceitou eu nesse corno Ó, para de explodir também Pô, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Que isso? Bala, Dani Bala, bala, bala Pô, tô com 5K Ah Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem fugura, gente Por isso que eu tô com a CFC, mano Tô sem fugura, velho Era pra tá com dois caras de tributo Nossa senhora Tô sem fugura, mano Ah, deu até um desaniminho agora aqui Porra, mano Tô sem fugura, velho Sobe, sobe, Riven Já coloca na thumb amanhã, Riven 10 full 10 recarga full Ai Ai Linda, velho Já jantei Cara Tô com a marmita ali Esfriando, velho Porque eu tô aqui, né Fazendo conteúdo pra vocês Tá vendo aí? Já assistiu o Domo? Já comecei a assistir Pô, eu logo vi, mano Que eu... Na hora que eu vi meu live Eu falei... E aí, a Catarina Não vai entrar na Cal, não? O Daniel 2.0 Cal, Tarina Viado, eu vou meter Tá tudo com um aqui, tá? Depois você se vira pra chegar aqui Daí Tá Metade do óleo Isso aí, velho Aqui eu morri já, tá? Aqui eu morri já Aham Porra, mas também Não morri Porque não grita essa porra Não para de gritar, né, velho? Caralho Caralho Não, Catarina É pior que eu não acredito, não Se alguém me fala que eu sou mulher Eu provo, pô Não, eu sou homem aqui É eu falando aqui, ó Caramba, por que eu vou dar gocinho? Nossa Se duvidar Só que essa aqui já... Vou mostrar o resultado pra vocês Ah, lá Jogando bem mesmo Jogando bem Pô, mano Na hora que eu troquei a arma Que eu acho que a palha 1-4-4 Eu matou ele? Mata Hã? Mata, mas se não tem delay, não Não, não tô perguntando Se eu tenho delay Eu mato ele no 4-4? Mata, mas ele não vai ficar ali, né? É isso que eu tô te falando Ele vai sair dali Não, mas ele pode sair pra onde ele quiser Quero ver Pô, ele facilitou? Vai lá, Dani Confio em você Deixa eu ter daninho aqui Bora, se tu matar agora tem chance Pô, oito e meio, mano Ah, foi isso, moleque É isso, pô Nunca duvidei Nunca critiquei El Danielito Daniel fosse lá do... Da Bolívia Ele vai pegar um delayzinho aqui e vai, mãe Pra fazer o que eu tenho delay Nada Não, eu vou ter delay nele também, mãe Vai, se ele... Não, depende do que ele vai usar, né? Não, se ele bater tudo Oh, eita Eita Tem um delay Ah, tem Ah Se inscreve aí, tenta desgraça, rapaz Deixa eu botar aqui as foguras, velho Uai, eu não tenho fogura, não Não tem? Não tem fogura aí? Não Não, só das medalhas e das asas Não, não tem fogura, pô Tem fogura, não, não Só esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Olha a tributa A tributa vai ficar legal, pô Bora, essa tributa vai ficar legal Bora testar essas minhas agora, mano Agora estamos com fogura Porra Ó, a tatuza parece que é bom, viu? Vamos testar aqui, ó Aqui é 11, mano Será que é 11, vai? Ah, não Por que que eu fiz isso, velho? A tatuza é... Nossa, mano Tatu dela é bom, mataria, mano Só que eu... Não voltou o suficiente Ai Ai, é o tiro que pega Da evita buraco Meu Deus do céu Oh my God Isso, Daniel Good Ele mostrou que ele podia matar Mas ele não quis Isso é humilhação, caramba É pior que dá bom Louco, eu prefiro morrer do que perder a vida Ah, de amor B de baixinho C de Daniel Dei de pai Dei de pai É, de Tcheco Vendeu elite sábado É, de agita ladrão Ó, mano Cava bem essa arminha aqui, tá? Cava bem ela Bem melhor que a Carvary Pra cavar, inclusive Pô, eu transformei Esqueci de pegar o item, velho Mas agora eu Quero testar essa minha aqui Vou teinar assim Embaixo aqui Nesse mapa Escada, né, velho Ih, caralho Tem o que fazer Só pra abrir espaço aqui Pô, essa minha Ela cava bem, velho Nossa, eu nem contei o ângulo Só, tá ligado? Ia na cabeça, mano Bora, Dani Mostra pra que você veio Pra errar tiro Vou abrir o pacote Meu Deus O que aconteceu? Tu mandou eu vir mostrar pra que eu vim Pô, eu vim pra errar tiro Meu Deus do céu Nem sujou o mapa Foi lá no S40 Meu Deus do céu Meu Deus do céu De amor Bem de baixinho Quero ver o pó Dessa arma O cara meteu Fudan no teu jogo, né? E sua namorada Misteriosa Ó, vou meter uma bala Agora aqui Não, vai dar jaca Pô Eu já ia falar isso agora Essa arma crito, hein, mano Porra Quase todos os tiros que eu dei com ela Critou, velho Pô, gostei desse atributo Dessa arma, mano Eu achei essa arma muito Quem que não gostou dela, velho? Por que vocês não gostam? Quem não gostou? Por quê? Eu achei essa arma muito boa, mano Para as opções que nós temos aqui no servidor Meu Deus Aí roubou, ó Roubou, é O jogo roubou Não foi o Daniel que errou um de força, não O jogo roubou aqui Aí, bicho, eu parei de jogar contigo O bicho só me oprime A gente tá oprimindo o Tchenko Tem meia hora e ninguém falou nada Aí, ó Mas ele vendeu o Elite, né? Não, não É verdade Ele tem que ser oprimido Ele tem que ser oprimido Tretas no servidor, mano Tchenko vendeu o Elite pro Hidel Que absurdo, velho Não, mas vergonha não é pro Tchenko, não O Tchenko conseguiu chegar lá A vergonha é pro Hidel Que comprou Que precisava, né? Precisava, né? Ainda os caras comemoram Tiveram que ficar segurando Pra não ter a chance De tomar uma porrada pra mim Isso, mas aí vocês vão ver Viado Duvido acertar esse cara aqui embaixo? Eu duvido não Que eu acerto também Ah, não Peraí Fiz merda Merda Ele é aleijado não, menino Ah, é menino Menino lindo Pô, mas ó Cara, essa arma é bem interessante Eu quero ver o pole dela, mano Eu quero ver o The Power O sonho da primeira É ser opressor Galera, sábado Amanhã 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 vamos tentar o colazinho, tá? Amanhã vamos tentar o colazinho na live Antes do Elite Que tá aquele colazinho Imagina que faz um colazinho daquele, mano Amanhã Adi Adi Amor É nada, MSR Eu sempre fui oprimido Nunca fui opressor Ele é o Ele é o espremido Daniel O espremido O espremido O espremido O cara aceitou só você Ele só tem raiva de ti, Daniel É, eu oprimido aí, pô Ih, ó Ó, o Danilo tá todozinho nesse cara Vê se dá um Dá um Dá um dom aí, Daniel Pra você mesmo Dá um domzinho Pra você não morrer Tem como acertar o cara Vai, ó Dá um domzinho, Daniel Isso Bora Acaba bem, mano Ela acaba bem, velho Mano, ele ia Olha só Na frecha que ele ficou, velho Se ele mexe um centímetro Ele Morre Com essa arma aqui É boa, velho Alguém já tem um que, Riven Colar? Tem O cara fez, colar Se colar é muito bom Ele dá Cara, além de ele encher 5% a mais do life Do meu colar 58 Ele dá 50 de defesa, mano É muito roubado, velho 50 de defesa É o FCzinho, né, velho Ó, esse aqui Deu 20 Que atributa mais 5, 10, 15, 20 E aumentou 200 Ou seja A cada 10 Aumenta 100 de FC É assim mesmo, MSR A mulher sempre Manda da relação 50 de defesa Aumenta 500 de FC Ainda a defesa E fora o O life, mano Nossa, deve dar um Quase um casinho, tá? Esse colar novo, mano Que isso Tá contendo o relone, velho O cara cagou de novo, mano Ele tem escudo do barão de fusão O velho do barão de fusão E agora fez o Mais 12 Com o nível 4, velho Com o nível 4, mano 71k E nem pegou a arma nova Ele falou que não gostou da nova, não Tá maluco, velho Ó, pegar a premiação Transformada ali Esqueci de abrir, ó Vamos ver Ó, mais 8 fragmentos De chique louco, velho 16 fragmentos Pegamos isso aqui Tá maluco Bora, bora Que eu quero mostrar O pôr dessa arma agora, velho Deposito Aqui eu não vou pegar Opa, como é que pode Quando eu reler Buh, era mais, mais Era mais Cadê a catarina? E aí? E aí? 50, bom É, coisa 50, mano Não é possível, não É verdade, pô O chat não esquece, mano O chat não esquece, mano Não, velho Não, agora realmente Não tem nem como, velho Tipo assim Eu não gosto nem de fazer Um ultimato assim Mas, porra Ela fala tanto de que Tem que, tá ligado? Tá com 50 Não, não é porque Eu falo isso Porque o Daniel Postou uns status assim Então nada a ver, viado Tipo assim Se eu tivesse uma mulher Se isso, se aquilo Não, pô Não, não Não é possível, não Que ele namora, não É isso E pior que assim Os moleque falou Naquela vez lá, né, Dani? Naquela live que a gente tava Acho que foi ontem Foi ontem, não foi não? Não, não falaram nada pra mim, não Eu sempre achei Ah, então tu não tava, pô Os cara falou lá Que confrontou E falou que não era Que era fake, pô Eu não sei dessa história Então, tipo É, rapaz Tão comprovado aí, ó Nove e meia Aqui é o mato Você não bateu, não? Ah Tá gritando muito Essa arminha, tá? Nossa, véi Eu vou tomar um tacacão Ó Bata esse cara aí, Daniel Pelo amor de Deus Eu vou dar um poll nesse maiquinho Cara, será que um poll leva? Não leva o cara full, né? Se você gritar, será que não leva o cara full, mano? Ai Ah, deixa comigo Deixa comigo Tá 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 Boa, Daniel Agora como é que eu vou saber se eu vou levar ele cara full? Você já tá com a metade do live Vou levar, velho Revelação de Aqui eu pego um delezinho Nossa Nossa, Viana Motivo do óbito Revelação de gênero Mano, será que eu tenho ângulo pra sentar esse cara aqui? Dá pra ir, dá, dá, dá Quero eu vou testar o povo Vai lá, Catarina Sem zão agora Nossa Até eu virava mulher agora, pô Isso, tá dando cara pra ver se Isso, boa, Dani Não é pra te ofender não, viu, mano? É só pra, só pra gente ver se Se o pô tá potente Se tá poutente Aí imagina esse cara Não dá delay E depois mato nós dois Nossa Mano, essa arma tá gritando muito, velho Que isso Na moral, velho Eu curti essa arma, tá? Eu curti essa arma, velho Galera do vídeo Eu vou ficar por aqui Depois eu faço outra em continuação Que eu vou ver se sábado vem algum evento de recado Eu coloco mais full, beleza? Tamo junto demais Valeu, deixa o likezão Fui